Alô galera do Drença Amarela, sou o Sargento Martins do Corpo de Bombeiros de Arapalhas. Nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, estarei às 20h em uma entrevista, compartilhando algumas experiências da minha vida profissional, nesses mais de 26 anos de atividade de bombeiro militar. E gostaria de convidar a todos para estarmos juntos nesse momento. Um abraço e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma